A Aliança Patriótica Nacional navegou pelas terras da Uauhich Amirables para continuar a caça ao voto. O tempo que Quintino Moreira permaneceu na província do Namib, teve um encontro com as entidades eclesiásticas e tradicionais, uma passeata na cidade de Moçámedes. A cidade portuária do Tomboa não escapou na agenda de trabalho da APN. Os mercados locais e avenidas principais não deixaram de ouvir a mensagem de apelo ao voto vindo do cabeça de lista. Para que haja mudança nas eleições de 24 de agosto próximo, é necessário que todos nós, todos vocês, principalmente a juventude, que é a maioria da população angolana, ocorram às cabinas de voto para exercer o vosso direito, porque só com este direito é que vamos ter alternância para que diremos o curso da história, para que tenhamos um novo governo, um governo que seja do povo e ao serviço do povo. O voto deve ser em consciência, e se votarmos em consciência, saberemos votar no partido certo. E o partido certo é a Aliança Patriótica Nacional com a sigla APN. E qual é o seu candidato? Quintino Moreira Vocês podem pescar, isso vai ser tipo uma cabina, cabina será assim, vão pescar, vão pescar na terra, mas o carapão que a gente consumimos no passado já não a moverem, a sardina que a gente consumiu já não a moverem, isso é muito importante, que isso o assunto vocês rematam, não é assunto, nós votamos para mudança, é mudança que a gente quer. Quintino Moreira, caso seja governo, garante fazer da província do Namibe o Dubai de África. Vamos transformar o Namibe no novo Dubai de África e no novo Dubai do mundo. No nosso processo de reformação, precisamos também uma autoestrada, que deve sair da fronteira entre Angola e a Bâmbia, que deve passar a 50 quilômetros da fronteira sul até atingir a capital turística, vai ser Namibe.